Tua glória quero ver Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Vou lugar secreto Ao Teu pé te rendo Hoje a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro Hoje a Tua glória Quero ver Tuomas realmente Tua glória